Rapaziada, estão afim de ganhar 5k de Robux? A Spectro Robux, além de eles venderem Game Pass, Futo Permanente, até mesmo Robux, eles estão fazendo um sorteio, rapaziada, de 5k de Robux. Fora que eles vendem a Yoro bem baratinha pra vocês. Então, vão no comentário fixado e não percam essa oportunidade. E bom, salve-se, me chamem de hoje, rapaziada, e é o seguinte. Hoje a gente tem uma meta, rapaziada, de tá conseguindo chegar aí aos 15 milhões de bot em marinha, tá? Vamos ver se tem algum titulozinho pra gente tá ganhando. E hoje eu resolvi tá usando um combozinho que vocês gostam bastante, tá? Que é o combozinho de Ice com Poli V2 e Dragon Tailor, rapaziada. Esse combo aqui, vocês, tá ligado, que é muito apelão, cara. E hoje a gente vai tá utilizando ele aqui no PC, tá? Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo depois, rapaziada, jogando com esse combo aqui no mobile. Porque vocês lembram, não sei se vocês lembram, na verdade, né? Mas eu joguei muito com esse combo aqui, rapaziada, no mobile. E era um dos combos meus favoritos de tá utilizando aí. Porque é um combo fácil de tá utilizando. E dificilmente você vai conseguir errar ele por causa aqui do Poli V2, né, rapaziada? Que é uma espada muito boa. Inclusive, se você não tem, rapaziada, peguem o Poli V2, tá? Que é uma das melhores espadas do game. Eu sei que é um pouco complicado, mas vale muito a pena. Mas bora lá que eu tenho que mostrar o combo pra vocês, rapaziada. Basicamente, vocês vão jogar o seguinte. Depois que vocês utilizarem o V da Ice, vocês podem ativar a raça, né, que vocês vão utilizar. E depois, rapaziada, ó, os dois ataquesinho completo aqui da nossa fruta junto... Quer dizer, da nossa Poli V2 junto com o Dragon Tailor. Que é um dos estilos de luta com o maior dano do game, né, rapaziada? Se bem que dá pra gente inovar um pouquinho, não sei, na verdade, eu vou trocar esse C aqui, rapaziada. Eu não quero tá utilizando esse C aqui, tá? Eu quero aquele outro C que joga pra gente ver se a gente consegue fazer umas jogadas bonitas aí em PvP. E quem sabe a gente tá até utilizando esse C aqui do Dragon Tailor, que dá bastante dano, inclusive, né, rapaziada? Mas é isso. Antes que eu tenho aqui, por favor, cara, se inscreve aí. Deixa o like, compartilha comigo e comenta alguma coisa pra tá ajudando o Jújo aí a chegar aos 100k de inscrito. Agora, bora pro C-Repulbo, que eu preciso pegar esses 15 milhões de bouts hoje ainda. Olha, rapaziada, eu não costumo me envolver em briga, tá? Mas esse cara tá aqui, raça V4, achando que vai me levar de F, mas ele não vai, rapaziada. Por quê? Vocês sabem o que acontece, né? Ai, mano, eu jurava que eu tava com outro ataque, rapaziada. Mas, boa, demos bastante dano no cara com raça V4. E, rapaziada, vai correr. E sabe o que é pior? Olha isso aqui, rapaziada. O cara tem 19 milhões de bouts, tá? Ah, sai daqui, cara. Que isso? Outro cara não pegou, rapaziada. Ô, louco. Ah, lógico que não, né, rapaziada. Vocês sabem o que é que eu quero, ó. Provavelmente ele vai vir atrás. E vai cair, provavelmente. Ah, rapaziada. Vem de novo, rapaz. Pronto, rapaziada. Agora sim, nós podemos estar levando esse outro cara aqui, porque... Por conta que ele dá bouts, né? Como a gente quer bouts hoje, a gente não quer estar jogando com o cara dificilzinho assim. Não é tão difícil, né, rapaziada? O cara de raça V4 perdeu pra mim. Inclusive, esse cara aqui, ele tem PDF. Ah, por agora. Como vocês viram aqui, ó. Inclusive, eu peguei aqui o C sem despertar, né? Hum, ó, o outro cara lá, rapaziada. Calma, o outro cara tá aqui, ó. Eu não sei... É, realmente é ele. Ele tá bem rapidinho, inclusive. Vamos pegar ele aqui, ó. Pega a boa. Vem cá. Cara, você não tá vendo que eu tô te ajudando, não? O cara tá vendo que eu tô ajudando ele, rapaziada. Ele continua fazendo a mesma coisa. Que incrível vocês, hein? Inclusive, a gente vai pegar ele aqui agora, ó. GG, rapaziada. Pronto, levamos aquele carinha ali que era o que eu queria. Agora o outro vai vir na força do ódio pra cima de mim. Ele acha que só porque ele tá com esse negócio aí, ele vai conseguir ganhar pra mim. Mas, rapaz... O combo dele é bom, rapaziada. Mas, né, lá essas coisas também não, né? Lógico que o meu combo é muito melhor. E eu tenho muito mais experiência de game do que ele, né, rapaziada? Hum, aqui ele me pegou, tá? Ele vai querer ruxar? Ruxou, sabia. Nossa, esse cara é muito iniciante. Ele é muito iniciante, rapaziada. Apesar dele ter bastante balde, né? Mas também eu tô com o combo mais OP do jogo, né? Praticamente. Eu queria muito, rapaziada, encontrar um cara assim com 30M. Sendo que ele estivesse com aquele combo mais OP que eu considero que, no caso, é Graffiti Cane com... Não só Graffiti Cane, mas também CDK, né, rapaziada? Mas que eles estejam utilizando, pelo menos, a Portal. Porque a Portal é, né, rapaziada, a fruta mais OP do jogo ultimamente. Mas é só por conta que ela se esconde, tá? Eu ainda acho que a gente é uma das frutas mais OP do game. Olha, parece que ele vai querer outro PVP. Então, só bora. É o cara de 19M, eu acho, né? É o de 19. Ele ruxou em mim. Já usei meu ataque defensivo, rapaziada. Pegamos. Vou jogar com isso aqui, pois se nós pegamos lá, ó. Ah, mano, não pegou, rapaziada. Infelizmente, tá? Se para essa vez, ele cai pra mim, rapaziada. Ele aprendeu a jogar contra mim, parece? Ah, inclusive, eu consertei meu mouse, rapaziada. Incrível. Na verdade, eu não consertei, né? Basicamente, eu só... Formatei o PC e aí o mouse voltou ao normal. Não o meu mouse, ó... O primeiro que eu utilizava, né? Que era um mouse sem fio, que eu achava muito melhor. Apesar dele ser muito mais barato que esse daqui, né? Na verdade, os dois mouse são baratos. Eu nunca gastei, tipo, muito dinheiro com isso, rapaziada. Sempre quis ter um melhor, né? Mas por que eu não preciso, por enquanto? Por enquanto, né? Mas quem sabe um dia eu vou poder comprar um mouse melhor, né, rapaziada? Mas enquanto eu não puder, a gente vai ficar só com esse daqui mesmo. Vamos usar esse daqui pra gente dar aquele danozinho insano. Ele vai querer correr agora, provavelmente. Eu vou ficar parado, rapaziada. Pra esse tipo de cara aqui, eu fico parado, rapaz. Ó, ele vai querer ruxar. Já foi pego, será? Não. Poxa... Uh, quase que ele me pegou aqui, rapaziada. Tem que tomar cuidado com isso daqui, tá? Inclusive, meu vejo já tá voltando. Então, a gente vai tá indo pra cima dele. Ó, ele tá bem iniciantezinho, né? Você pode ver que ele ruxa bastante. Eu não tô ruxando nele. Mas por conta mais do... Pronto, rapaziada. Parece que eu queria que ele fizesse, inclusive. Pronto, rapaziada. Pegamos o 3-3 dele. Vamos pro próximo serve. Por conta que esse cara aqui, né, não deu nem pro cheiro, na verdade. O cara quase não tirou dano de mim. Ele também tava ruxando muito. Ele tava... Sei lá. Entendi muito o que ele queria fazer. De qualquer forma, a gente já pega o volte dele. E vamos pro próximo serve procurar mais pessoinhas pra tirar PVP. Ok, rapaziada. Aqui nós temos um problema. Mas lógico que eu vou sair, né, rapaziada? Vocês acham mesmo? Vem cá, cara. Será que ele vai querer PVP comigo? Se ele quiser vai ser incrível, rapaziada. Vai ser um desafiozinho a mais, né? Ó, peguei um ali, hein? Ó, na verdade... Ué, vem, cara. Ó, ele vai vir pra cima. Boa. Nossa, aqui eu vou de F, rapaziada. Calma. Peguei ou não peguei? Ui. Calma, rapaziada. Nossa senhora. Olha a minha vida, rapaziada. Meu Deus do céu. Agora eu vou ter que correr um pouquinho. O problema é que ele tem 3 TP. Ou seja, se ele quiser me levar de F, ele vai me levar de F, né, rapaziada? Não tem muito o que eu possa fazer. E principalmente por conta da espada dele, né? A espada dele não vai ter um grande problema. Ó, se bem que já acabou aqui, hein, rapaziada. Acabou, hein, rapaz? Sua raça. Agora você tem um sério problema comigo. A gente vai ter que inovar um pouquinho no combo, rapaziada. E usar um pouco mais de Clip, tá? E vai ter que ser Clip do Dragunceiro. Porque o outro Clip não vai funcionar nele, tá? Inclusive, ele tem 6 milhões de paus. E ele deveria ser bom, né, rapaziada? Ultimamente, o pessoal... Não sei o que eles andam fazendo. Eles andam jogando muito de Portal, rapaziada. Eles são muito mal acostumados, esses caras. Não! Que? Como é que não quebrou o raquinho, rapaziada? Eu, com minha raça ligada, não quebrou o raquinho do cara. Ó, nesse momento aqui, rapaziada. Seria uma boa não estar utilizando esse C da Ice, tá? Era bom estar utilizando o outro. Parei pra me dar mais Clip com certeza, né? Ok? Eu não tenho que entender, né? Por que ele tá tão rápido assim? Mais rápido que eu, inclusive, né? Tá? Vamos acertar isso daqui. Ó, se bem que depois de eu acertar isso daqui, dá pra me ficar jogando o C do Dragunceiro, né, rapaziada? Ah, inclusive eu queria falar com vocês. Tipo assim, essa semana eu tô treinando bastante jogando o Block Street, né? Até por isso que eu tô um pouquinho melhor e tô manjando mais um pouquinho das coisas. É, mas jogar assim, lagado é meio complicado, né, rapaziada? Mas esse é o meu treinamento, é jogar lagado. E, mano, eu tô sendo muito triste porque, tipo, eu não tenho meio que um sentido pra treinar bastante. A não ser gravar pra vocês, né? Lógico. Mas, sei lá, eu queria que tivesse um campeonato, algo do tipo. Não jogar contra o YouTube, nada contra eles, né? Mas eu queria, sei lá, ter um campeonatozinho pra me ter um esforço a mais. Sei lá, a Block Street aí coloca pra gente tentar um exemplo, né? A gente ganhar, tipo, ouro. Seria algo incrível. Mas, infelizmente, não é algo próximo de nós, né? Felizmente, os caras só querem saber de YouTube gringo. Eles não ligam pra nós YouTubes pequenininhos, igual a mim. Vou acertar isso daqui, né? Como eu falei pra vocês, que já é uma boa, tá? A próxima vez eu quero acertar o V e depois o Z pra gente tá utilizando ali uns cliquesinho, rapaziada. E é aí que eu vou conseguir. Vamos ver aqui, conseguir pegar ele ali. Só que esse cara tá ficando muito no A por conta que ele sabe, né, rapaziada? Do meu ponto fraco. Que, no caso, é só ele ficar no A que não tem muito o que eu fazer, né? Mas também ele tá com todo o meu ponto fraco, rapaziada. Eu já não tô, praticamente, dando nele. Aí ele ainda fica assim, rapaz. É meio complicado, rapaziada. Pronto, rapaziada. Tenta pegar ele aqui. É. Não dá, rapaziada. Nossa, é muito triste isso. Ficou o mais próximo possível dele pra poder jogar esses dois ataques. Hum, tá miado aí, hein, rapaz? Tá miado, rapaziada. Ah, mano, o cara cancelou meu ataque, rapaziada. Não, esse estilo de luta dele é muito chato. Tá boa. Toda vez que eu pego ele também, não tem muito o que eu fazer, né, ó. O cara consegue escapar de tudo. Boa, rapaziada. Levamos ele por causa da minha raça, inclusive. Aquele cara ali, será que vai querer PVP comigo? Bora, PVP, cara. Afinal, eu vou ter que te levar de F assim. Vai ser um pouco triste se você acontecer isso. Ó, se aquele cara vier, eu vou ativar minha raça, rapaziada. Porque o nosso PVP tá demorando muito. E eu preciso pegar ainda hoje, rapaziada. Preciso muito pegar esses 15 milhões ainda hoje. Então, se aquele cara vier pra cima, eu vou ativar minha raça. Só pra levar o mais rápido possível ele de F. Tá, aquele outro cara aqui vai ser um pouco complicado. Como vocês podem ver, fica no ar também. Mas pelo menos esse daqui não utiliza chup, né, rapaziada. Ele utiliza... Oxi. O que esse cara fez, rapaziada? Meu Deus. Ah, mano, eu acho que eu errei. Ah, rapaziada. Eu acho que eu errei muito aqui agora. Que triste. Tá, boa. Vou jogar com esse daqui. Vou jogar com esse daqui. Se ele cair, a gente vai dar uns cliquesinho nele, rapaziada. Dê um cliquesinho. Boa. Ah, eu vou bater esse cara no clique, na moral. Tá, vamos jogar esse aqui pra não dar dano. Cadê ele? Vem cá, rapaz. É o que eu tava falando pra vocês, né, rapaziada. Não tem muito com o que eu treinar pra poder... Eu ficar bom. Mas, sei lá. Vamos treinar o bastante aqui. Inclusive, eu andei treinando muito skill, né. Como vocês viram ali. Teve alguns vídeos do meu skill. Vai ter muito mais vídeos do que provavelmente jogando de ouro. Ou algo do tipo. De gun também. Eu gosto mais de jogar de gun. Não sei porquê, né. Tem umas espadazinhas que eu gosto bastante de jogar, rapaziada. Não sei se vocês lembram das antigas. Mas eu gravava bastante jogando aí de gun, né. Vou ficar só rodando agora. Vai, ruxa aí agora pra você ver o que acontece. Já foi esse. Nem dá pra acertar esse ataque, né. Inclusive, a gente vai ter que trocar, velho. Vamos jogar com isso aqui. Se tem que esperar que vai ser melhor, rapaziada. O que é que não dá pra acertar os caras? Os caras são muito rápidos. Principalmente esse tipo de cara aqui, né. Não tem muito o que eu fazer contra ele. Ele é muito rápido. Não consigo pegar ele, ó. Boa, rapaziada. Aqui não tem mais o que ele fazer. Eu acho que ele vai de F. Ah, não. Pera. Que assa é dele que ele tá utilizando, rapaziada? Você viu que ele tava dando dano em mim? Só que não apareceu animação nenhuma. Eu jurava que ele não tava de ciborgue. Ou será que não mostra ciborgue por conta que ele tá utilizando a leopardo, rapaziada? Não entendi muito bem não, tá? Vai passar por perto de mim? Vai, rapaz. É, rapaziada. Agora eu vi, ó. Olha lá, ó. Vocês viram agora? Boa, rapaziada. Conseguimos levar aí o leopardo de F. E, inclusive, já pegamos aqui, né, rapaziada? Aí, os 14,9. Ou seja, falta mais 5k, rapaziada. Só vamos. Eu vou até tirar esse C aqui, a Wake. O cara vai querer vir de novo, hein? Como ele tá dando balt. E aqui, agora, ele tem um sério de um problema contra mim? Agora sim, rapaziada. Vamos dar uns cliquezinhos nele. GG, será? Ué, porque eu não acertei nada. Ah, mano, o cara tá lagado, rapaziada. Certeza que é por causa disso. Mas, boa. Vamos dar um danozinho nele aqui. Eu só preciso do seu balde, cara. Não fico correndo muito, não. Eu preciso do seu balde. Vem cá. Vou jogar com esse aqui pra ver se quebra o Haki, pelo menos. Tá. Desce, 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 desce. Calma, rapaziada. Vou tentar acertar com esse aqui. Não conseguimos acertar. Ah, mano. Eu pensei que eu tinha TP, rapaziada. Não. Cadê ele? Vem cá, rapaz. Para de correr aí. Boa, rapaziada. GG. Pronto. Essa avião é até mais rápido, rapaziada. Mas é por causa desse C aqui, rapaziada. Como eu tava com o C, vocês viram que eu joguei, né? E aí deu pra dar dois cliques. Ou seja, deu pra dar um pouco de dano a mais no Léo Léo, né? Por isso que ele foi de F. Eu acho que agora ele não vai querer vir mais não, né? Inclusive, ele já quitou. Vamos pro próximo serve aí. Rapaziada, olha isso. O cara me atacou. Agora vai sair correndo. Ah, não. Ele quer PVP aqui, né? Ok, ok. Vamos PVP aqui, cara. Então, vamos lá. Ué. O cara não rush, rapaziada. Oxe, eu rush, então. E aí, cara. Tudo bem? Como é que você... Eu achei como é que ele andou isso nada, rapaziada. Que isso? Vamos dar aqui uns cliqueszinhos. Só pra ele de F mais rápido, né, rapaziada? Pronto. Foi de F pro melhor combo do game. Valeu, eu falei brincando, né, rapaziada? Que é o melhor combo do game. Mas vocês sabem que tem outros combos aí muito mais OP, não é mesmo? Ah, o cara ativa PVP. Ah, eu vou, hein? Tô precisando de balde, cara. Eu vou sim PVP com você. Vamos ver se ele vai rushar, rapaziada. Ele rushou. Mas vamos PVP aqui, ó. Vamos chamar ele pra vir PVP aqui, rapaziada. Porque ali é meio complicado. Pronto, ele tá realmente vindo. Pronto, vamos lá, rapaziada. PVP contra o inimigozinho aqui que me atacou, não é mesmo? Vamos pra cima dele. Eu não sei... Ah, o problema é o seguinte, rapaziada. Ele tá utilizando magma. Ou seja, como é que ele vai fazer um combo de magma? Será que ele sabe fazer um combo de magma, rapaziada? Tá, dois cliqueszinhos. Só pra ele ir mais de F mais rápido. E pronto. Boa, GG. Nossa, 15k de dano, rapaziada. Se bem que eu acho que o meu buff de balde tá me ajudando um pouco, tá? A gente já pegou uns 15 milhões. Ainda não, rapaziada. Deve faltar um pouquinho ainda. Olha, parece que ele quer ir outro PVP contra mim. Então, vamos lá, ó. Vou ficar parado. Ele vai querer ruxar. O bom da Sugita, rapaziada, é porque... Não sei se vocês sabem, tá? Mas a Sugita, ela tem um tempo enorme. Depois que o cara clica no X perto de você até o stun. Ou seja, se ele chegar perto de mim e utilizar o X... É, ele não ruxou, né? Eu queria mostrar pra vocês. Mas dá pra vocês simplesmente, rapaziada, tá utilizando o seu, tá? Nossa, eu pensei que ele ia ruxar. Até eu joguei meu ataque aqui. Ah, rapaz. Agora vai ficar só no ar, rapaziada. Ó. Vou fingir que eu vou ficar miado, rapaziada. Só pra poder ele vir pra cima de mim. Vou passar aqui por cima da lava pra poder, né? Ficar miado realmente. Agora aqui ele vai querer ruxar. Me pegou. Boa. Vai cair no meu ataque provavelmente. Que isso? Ah, rapaziada. Nossa, mano. Vocês viram? O cara estonado na minha frente. E não deu. Tá, ok. Aqui não tinha muito o que fazer, né? O cara me pegou, rapaziada. O cara me pegou. Ih, rapaz. Agora ele vai me errar de F, rapaziada. Calma. Vou ficar um pouco mais longe dele agora. Ele vai querer ruxar em mim. Que hora que você vai ruxar? Tendo que eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó. Aí, ó. Vocês viram? Ele conseguiu jogar o ataque dele. Ou seja... Quê? Ele não foi estonado? Mano, esse cara... Ele tá usando o hack, rapaziada. Vocês viram aquilo? Ele tá escapando... Calma, meu lugar. Eu esqueci o hack dele, pelo menos. Boa. Vocês viram? Mano, o cara é estonado e tá andando. Como? Como é que isso é possível? Isso não é possível, rapaziada. Isso não é possível. Boa, pegamos. Nossa, agora aqui ele deve estar ficando com raiva de mim, rapaziada. Ah, mano. Olha esse outro cara, rapaziada. Puxa, agora vai querer pegar a minha kill. Vou tentar pegar ele no ar aqui logo. GG. Pronto, rapaziada. Nossa, eu nunca pensei que eu ia conseguir pegar o cara no ar. Esse aqui tá de marinha, então não vai dar pra gente levar ele de F. Rapaziada, tem um kitsune aqui. Meu Deus do céu. Olha esse cara jogando, rapaziada. Só que agora aqui ele vai ter um sério de um problema contra mim. Não vai não. Não vai não, rapaziada. Calma aí. Nossa, eu tenho que correr só um pouquinho só. Só pra me organizar, rapaziada. Rapaziada, e aí você me complica, cara. Agora já era, rapaziada. Eu não tenho o que eu fazer. Nossa, o cara ativou a raça dele, rapaziada. Ah, mano. Poxa. Eu não vou correr não, rapaziada. Agora eu corro. Agora eu corro. Agora eu corro, rapaziada. Agora eu corro. Nossa senhora, esse cara dá muito dano. Que absurdo. Boa. Ah, ele não rinchou? Que isso? Boa, pegamos, rapaziada. Boa. Ui. Calma, rapaziada. Nossa senhora, olha a minha vida. Mano, eu tenho que correr, rapaziada. Meu Deus. Vocês viram a minha vida? Mano, aquele Kitsuri tá muito OP, rapaziada. Ah, eu vou voltar lá nada. Ixi. Seguro ele. Calma. Não é ele aqui. Por enquanto, ele vai querer vir. Olha o cara aqui. Passa. Meu Deus. Esse negócio não quer passar, rapaziada. Ele vai vir, provavelmente, agora. Agora eu vou esperar ele, rapaziada. Se ele vir aqui, ele vai tomar. Eu acho. Ou eu vou tomar. Não sei. Ah, mano. Eu tô lagado. Hum. Eu tô lagado, rapaziada. Ih, rapaz. Foi de F, rapaziada. Que tchina. Aí, rapaz. Vai spamar agora no lobby. Mas ele vai vir com a força do sódio pra cima de mim agora, rapaziada. Mas agora ele tá sem raça, né? Agora eu não vi de você me enfrentar sem raça, rapaz. Desce aí pra você ver o que acontece. Tá sem racinha, né? Tá sem racinha, né? Ixi. Tem que ter pegado, rapaziada. Nossa senhora, não pegou, infelizmente. Se tivesse que comer, eu vi ali, ele tinha, né? Quido de F, provavelmente. Mas, infelizmente, eu não tava. Tá, vou ficar atrás desse negócio aqui, ó. Pra não pegar em mim. Boa. Pegamos, rapaziada. Pegamos, rapaz. E agora? Nem que precisa dar clique, rapaziada. Esse cara vai de F sem clique. Não foi. Não foi por causa do lag. Ah, mano. Poxa, rapaziada. Que triste. Agora ele corre. Pode correr, cara. Eu deixo. Então eu não vou ficar perto desse negócio também, né? Que eu nunca tomo esse doido aí. Ah, eu poderia ativar minha raça, né, rapaziada? Provavelmente ele iria de F. Muito fácil se eu ativasse minha raça. Vou ficar parado, ó. Tá boa. Kitsune com medo. Antes eu tava com medo de você, né, cara? Mas eu tenho um motivo. Você tava de raça, né? Né, rapaziada? Eu tava de raça. E jogando de Kitsune spam. Por isso que eu tava com medo de você. Agora, sem raça, você não é nada, né? Não sei o que eu usar o V. Não sei porquê. Na verdade, eu errei, né? Não sei porquê. Bom, mano. Agora que ele tá segurando esse ataque, dá pra fazer algumas coisinhas com ele, né, rapaziada? Aqui agora, por exemplo. O que ele passou aqui. Vamos dar os dois meus dois ataques. E GG, talvez? GG, rapaziada. Pronto. Vamos pro próximo serve, que a gente já pegou três barras vezes aqui do Kitsune spammer. Rapaziada, eu não costumo mostrar pra vocês, mas eu acabei de pegar um baú ali. E olha o que eu achei. Eu vou até, inclusive, levar o Ripinda de F. Por conta que eu tô precisando, rapaziada, de fragmento. Eu só tenho 5k de fragmento. E eu preciso de muito fragmento pra tá fazendo os vídeos pra vocês, né? Então, vamos lá levar esse Ripinda de F. Eu só preciso colocar as cores de Haki lá. Rapaziada, eu coloquei todas as cores de Haki aqui. Eu acho que eu vou fazer sozinho mesmo. Não sei se vai aparecer alguém pra me ajudar aqui. Mas se não aparecer, tudo bem, né, rapaziada? A gente vamos levar esse NPC aqui de F o mais rápido possível, né? Se aparecer também alguém aqui, eu vou levar de F, rapaziada. Eu tô nem aí. Script não, né, rapaziada? Tudo menos script, por favor. Aí, ó. Peguei o baldo do script, meu Deus. Outro script, meu Deus. Quero é ver. O cara aqui, infelizmente, ele terá aqui de F, né? Pronto. Ao. Boa. Alguém foi de F ali, ganhei mais um baltezinho. Eu nem queria estar pegando esse balte, rapaziada. Mas, infelizmente, ele está indo de base. Pronto, rapaziada. Tá quase pronto. Levamos. Ainda ganhamos o Valkyrie. Mas já tinha esse Valkyrie, inclusive. Aí, rapaziada. Finalmente pegamos aí os 15 milhões de balte como prometido pra vocês, tá? Pegamos esse cara de balte aqui. Foi até que fácil, tá? Esse combo aqui, meu... Meu não, né? Esse combo que eu já trouxe pra vocês há muito tempo atrás. É um combo muito fácil de estar jogando. E muito legal. E muito forte também, né, rapaziada? Principalmente, utilizando aqui a minha raça, que ela é muito boa. Vocês viram que eu enfrentei até uns carinha muito bons. Teve cara lá que tinha 30M. Teve cara que tinha 20M. Então, tinha uns carinha meio que bons. E mesmo assim, os caras conseguiram perder aqui pra um combo simples. Que não é tão atual assim, né, rapaziada? Mas, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Falou e fui. Tchau. Tchau. Tchau.